Música Prazer, eu sou a Atili Amarino, divulgador científico E no privilégio de estar participando pela segunda vez do Pronto Falei aqui Pra trazer uma discussão do papel da tecnologia no nosso dia a dia No nosso trabalho, principalmente de tecnologias como redes sociais e inteligência artificial Eu acho que a maior importância da gente trazer esse assunto Tanto para os empregados caixas, quanto para o Brasil inteiro que está assistindo É também trazer a importância da gente valorizar os nossos próprios povos Se a gente não der espaço para a nossa própria região, ninguém vai dar Então, para o Norte estar no topo, nós precisamos colocar ele lá Estou muito feliz porque o movimento muito importante é falar sobre a inclusão Falar dos povos originários E estamos ecoando a nossa voz e ocupando todos os espaços A gente tem muito orgulho de estar representando o Norte, sabe? Só a inteligência artificial, ela não supre isso A Caixa precisa sim, né? Estar à frente, ela precisa estar chegando junto com os outros bancos, sim Mas, assim, nada substitui esse contato que a gente tem E foi um momento muito bom, muito importante, de muita troca A gente falou sobre trabalho decente, saúde, inteligência artificial E com certeza esse será o primeiro de muitos encontros aqui na região Não tem como ter inteligência artificial sem pessoas As pessoas vão continuar existindo O uso da tecnologia a favor disso eu acho muito legal E quanto mais robôs eles fizerem, podem fazer Ninguém vai tirar o papel do empregado da Caixa no atendimento populacional do brasileiro Eventos como esse são super importantes Para que a gente tenha a oportunidade de trocar ideia, experiências E falar sobre assuntos que são importantes para a nossa vida, né? A FENAI trouxe um monte de debate E acabou com um maravilhoso festival de Parintins no Pronto Falei Quero agradecer em nome da diretoria da BCF Amazonas Em nome de todos os associados A confiança da diretoria da FENAI em realizar esse evento aqui em Manaus Em nome do presidente da FENAI, Sérgio Takemoto A gente quer agradecer a todos vocês, participaram, empregados da Caixa, familiares As pessoas que ajudaram a construir esse evento E nós estivemos aqui hoje com várias mulheres aqui dizendo Nós temos que seguir em frente que o caminho é isso E a gente está levando recados Agora, esse recado precisa chegar a vocês Eu espero, eu acredito e eu tenho muita fé Que eu ainda vou chegar na plenária Que vai estar repleto de negros LGBT e indígenas E nós da FENAI temos esse objetivo De alcançar um mundo melhor para se viver Que vai estar repleto de negros LGBT e indígenas